Hello everybody! Teacher Bruna here. How are you today? Como é que vocês estão hoje? How are you? Are you happy? I am happy. I am very happy. Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez pra gente conversar sobre inglês. English. Pra gente aprender sempre mais e mais inglês. Very good. I'm happy to be here. Tô feliz de estar aqui. E você? How are you? Ok. E por que é tão importante a gente aprender inglês? Eu sempre falo com vocês sobre isso nas aulas. Why is so important to learn English? Por que é tão importante aprender inglês? Porque quando a gente aprende inglês, a gente conhece novos mundos. A gente tem mais possibilidades nas nossas vidas. Então, a gente tem mais possibilidade de conhecer novas pessoas, fazer novos amigos, conhecer novos lugares. No nosso futuro, pro nosso trabalho. Então, o inglês é muito, muito importante. E conta comigo pra gente aprender sempre mais e mais. Ok? We are together in this. A gente tá junto nessa. Alright? Ok. So, do you see this word here? The word hello? That's here. A palavrinha hello. Lembra sempre que a Tietchan Bruna chega na sala? Hello everybody. Hello students. E vocês falam, hello Tietchan Bruna. So, here's the word. Aqui tá a palavrinha pra vocês lembrarem. Hello. Olá. Oi. Tudo bem? How are you? Como que você vai? Very good. Ok. O que será que a gente vai aprender hoje? O que será que a gente vai falar hoje? Vamos ver? Hum, tem uma dica aqui. Coloquei dois coraçõezinhos aqui em cima. E tem um grupo de pessoas. Some people here. Algumas pessoas. Who are they? Quem são eles? O que vocês acham que a gente vai falar hoje? Vou dar uma dica. Essas pessoas são muito importantes pra gente. They are very, very important pra gente. They are very, very important people. São pessoas muito, muito importantes. Quem será que são eles? Vamos ver? Vocês tem... Vocês arriscam? Vai aparecer aqui em cima o nomezinho? Family. Família. Our family is very important. Nossa família é muito importante. Então vamos aprender a falar o nome de cada um. Papai, mamãe, irmão, irmã, vovô, vovó. Vamos aprender junto? Vamos lá? Ok. So let's go first. Vocês estão vendo essa setinha aqui que está aparecendo? Apontando para a moça, para essa mulher. Who is she? Quem é ela? Who is she? The father? The sister? She is the mother. She is the mother. A gente também pode falar mom. Então vamos repetir? Can you repeat? Mother. Very good. That's it. E vamos ver alguma característica da mãe? Let's see. Oh, apareceu aqui embaixo. The mother is beautiful. A mãe é bonita. A mãe é bonita. A mãe é linda. Então vamos repetir? Vamos repetir? Let's repeat? Let's repeat? The mother is beautiful. Very good. Well done. Então vamos seguindo. Now the dad. So, he is the father. Let me show you. The father. Or dad. A gente não pode falar father como dad. So, vamos repetir? Let's repeat. Father. Very good. E vamos ver alguma característica do papai? I have my tablet here. Estou aqui com o meu tablet para ajudar vocês a entender a característica do papai. The father is tall. Então, aqui a Tietchan Bruna tem dois menininhos. One is tall. And one is short. So, in this image that we can see here, the father is tall. So, o papai é alto. Ok? So, let's repeat. Vamos repetir? The father is tall. Very good, guys. Now let's go next. So, who is this woman here? Who is she? Quem é ela? Who is she? Is she the mother? Is she the sister? She is the... Let's see the word. Grandmother. Que a gente também pode falar grandma. Very good. So, grandmother. Vamos repetir? Grandmother. Very good. Now, who is this guy? Who is he? Quem é esse agora que a setinha está apontando? Is he the father? No, a gente já viu o father. Is he the brother? He is not the brother. He is the grandfather. Very good. He is the grandfather. Or granddad. Or even grandpa. Também pode ser falado granddad or grandpa. Ok? Então, vamos repetir? Grandfather. Very good. E o que será? All right. Now, lembra que a gente falou The mother is beautiful. Que a mamãe é linda. Então, vamos falar O vovô é bonito. The grandfather is handsome. The grandfather is handsome. Let's repeat. Very good. The grandfather is handsome. Ok. E agora, essa menininha, quem será ela? Who is she? Who is she? Quem é ela? She is the sister. She is the sister. Ela é a irmã. Do you have a sister? Have you got a sister? Você tem uma irmãzinha? So, you're gonna say sister. Very good. Next. Who is he? Quem é esse? Who is this boy? Who is he? Quem é ele? The father? The grandfather. He is the brother. So, he is the brother. Let's repeat. Brother. Very good. Now, next. Let's see. All right. Let's go back to our iPad. Our tablet. So, we have tall and short. Esse menininho aí. Esse brother da nossa foto. Ele é alto? Tall? Ou baixinho? Short? Ele é short. He is short. Então, vamos repetir? The brother is short. Very good, guys. Muito bem. Agora, vamos para o nosso exercício? Let's go to our exercise. Então, vamos lá. O recado agora é para os alunos do primeiro ano. Se você é do segundo ano do Colégio Máximos, espera aí que já já a gente chega no seu livro. Então, vamos começar com o book number one. I'm going to show you here the book number one. So, you're going to open your book to page 22. And we're going to also do page 23. Página 22 e 23. Então, primeiro, vocês estão vendo aqui o que é que vocês vão fazer. Exercise number six. Exercício número seis. Read and color. Então, vocês vão ler e colorir. Então, vamos lá. Letrinha A. Letter A. It says, My mother is tall. This one is short. Essa é baixinha. Essa aqui é alta. Então, qual que vocês vão pintar? Short or tall? My mother is tall. So, you're going to color this one. Então, vocês vão colorir essa aqui. Now, letter B. A letrinha B. Fala assim. My father is handsome. Meu pai é bonito. Let's see. Which one is the father? Is he the father? Or is she the father? Very good. He is the father. So, you're going to color this one. Então, vocês vão colorir esse rapaz. Woman. The father. Ok? And letter C. My sister is short. Então, qual que é pequena aqui? Qual é baixinha? Essa ou essa? This one. So, you're going to color this one. Ok? Now, o último. Letter D. My grandmother is beautiful. Qual é a vovó aqui que é bonita? Is this the grandmother? Or is this the grandmother? Claro. Of course. This one is the grandmother. Então, você vai colorir a grandmother. Ok? Very good, guys. Now, next page. Próxima página, ainda do primeiro ano. Página 23, como está aqui em cima. E o que vocês vão fazer aqui? You're going to draw. Vocês vão desenhar. Eu quero que vocês desenhem como se isso fosse um álbum de fotografia. E vocês vão desenhar a família de vocês. Your family. E aproveita para repetir. Family. Very good. Então, vocês vão desenhar aqui a família de vocês. E eu quero que vocês pintem e escrevam o nome de cada pessoa. Teacher Bruna wants to see your family. Eu quero ver sua família. Então, sabe o que você faz? Pede para o papai e para a mamãe tirar uma foto do seu desenho. E pede para postar nas redes sociais. E marcar o Colégio Maximus. Que aí eu consigo ver as fotos de vocês. Ou então, pede para mandar para o WhatsApp lá do Anderson. Ou da Rubenia. Ou do pessoal do Colégio Maximus. Que eles me enviam. E eu posso ver os desenhos de vocês. Eu quero muito. Please, send your draw. Ok? Send so I can see. Para eu poder ver. Alright? I really want to see your drawing. Ok. Então, agora. Alunos do primeiro ano. A gente vai passar para o livro. Book 2. Livro 2. Let me show which one it is. Vamos mostrar para os alunos do segundo ano. Que a gente vai abrir esse livro aqui. Na página 18. Página 18. Very good. Então, vamos lá. Abram seus livros. Estou esperando vocês pegarem. Dá um pause no vídeo para eu pegar o livro. E volta. Então, vamos lá. Aqui nós temos um livro. We have a book. Aqui nós temos a capa de um livro infantil. Para crianças. E se chama Aunt Amelia. E olha só. Tem duas crianças aqui. E o que será que é isso? Que animal é esse? Um jacaré? Um crocodilo? There is an animal here. Ok. Então. Esse livro fala sobre duas crianças. Que tem uma pessoa. Um membro da família muito especial. Esse membro da família é a irmã do papai delas. Quem é a irmã do nosso papai? Como que chama? Tio ou tia, né? Se for irmão, tio. Se for irmã, tia. Então, essa palavrinha aqui. Do you see this word? Aunt? Significa tia. Alright? Só que aí tem uma atividade muito legal. Eu adoro esse tipo de atividade. Porque a gente tem que descobrir a partir de códigos. Aí eu fiz aqui mais ou menos para vocês verem também. Vocês veem que tem aqui a letrinha C, for cat, a letra C, de gato. Letter D, for dice, a letra D, de dado. L, for lion. E R, for rabbit, para o coelho. E cada letra corresponde um símbolo. E aqui nós temos abaixo os animaizinhos e o dado. E você tem que botar cada letra correspondente ao seu símbolo. Então, aqui nós temos. Let's do it together. Vamos fazer junto. Pega aí seu livro, ok? Então, vamos lá. Então, o que diz essa frase? Fala o seguinte. Aunt Amelia looks like a... A tia Amélia parece com um... Vamos descobrir com o que ela parece? Vamos lá junto? Ok. So, first we have um gatinho. O gatinho é que letra? C. Very good. Depois a gente tem o rabbit, o coelho, que é a letrinha R. And then we have o O, que já está aqui. E depois a gente tem o gatinho de novo. Vamos acompanhando aqui na imagem também. Tem o gatinho de novo, que é a letra C. Depois já temos a O e temos o... Dice. D, que tem um dadinho. O I, que já está aqui. E qual é a letra de lion? É o L. So, I can read crocodile. Então, parece que a tia Amélia se parece com um... Crocodilo. With a crocodile. Parece um livro muito divertido, não parece? Very good. So, this is the answer. Essa é a resposta. Crocodile. Anta Amélia looks like a crocodile. Let's repeat. Vamos repetir? Anta Amélia looks like a crocodile. Looks like a crocodile. Very good. Ok. Vamos para o exercício número 2. Vamos para o exercício número 2. Nesse exercício número 2, a gente vê capa de mais dois outros livros para didáticos infantis em inglês. Um... E aqui é o que a gente tem que fazer. We have to circle. Circular. Mas circular o quê? A gente vai circular a capa do livro que tem algum membro da família. A family member. Um desses aí tem family member. Esse aqui é um animalzinho. Então, não parece ser. Here we have grandpa and Thomas. Very nice. So, grandpa and Thomas. Então, parece ser esse aqui que tem o vovô e Thomas. Vamos circular. Alright? Get your pencil and circle. Ok? Pega seu lápis e circula. Very good. Easy peasy. Muito fácil. E grandpa, eu falei que vovô poderia ser grandfather, granddad e também grandpa. Grandpa é um jeitinho carinhoso de chamar o vovô. Grandpa. Ok? Very nice. Então, vamos ver a página seguinte do segundo ano. Ah, alright. Agora, pode guardar seus lápis que a gente só vai repetir e prestar atenção. Focus. Pay attention. Lembra quando a teacher Bruna está em sala e eu falo, alligator, alligator? And you say, chomp, chomp. E preste atenção na teacher. Vamos lá agora focar nesse exercício que vocês têm que listen and repeat and point. Ok? Vocês vão ouvir, repetir e apontar. Ok. Então, tá. A gente já aprendeu que vovô e vovó, a gente fala grandfather and grandmother. Então, aqui nós temos grandfather and grandmother. Mas, como será que fala neto e neta? Vamos lá descobrir? Então, neto, a gente fala grandson. Vamos repetir? Grandson. Very good. Now, e aponta aí no seu livro pro grandson. Ok? Now, como será que fala neta? Está aqui escrito, ó. Granddaughter. Granddaughter. Very good. A gente já aprendeu a falar father and mother. Right? Mas, como será que fala filho e filha? Está aqui escrito. Son. Para filho. Vamos repetir? Son. Very good. E como será que fala filha? Está aqui também. Daughter. Very good. Ah, essas palavrinhas aqui a gente não aprendeu. A gente aprendeu até como fala tia, né? Que a gente falou da tia Amélia sobre a capa do livro. Que a tia Amélia parece um crocodilo. É um crocodilo. Mas, como será que fala tio? Uncle. Vamos repetir? Uncle. Very good. So, here we have the uncle. And now, we have the uncle. Aunt, que é a tia. Agora, como será que fala sobrinho e sobrinha? Vamos ver? Nephew. Sobrinho. Nephew. Very good. E como será que a gente fala sobrinha? Niece. So, you can see here. Niece. Você pode ver aqui a palavrinha. Niece. Let's repeat. Niece. Very good. Agora, como que chama a pessoa que é filho ou filha do seu titio ou da sua titia? Primo, right? Em português. Em português a gente chama primo. Como será que fala em inglês? Vamos ver aqui embaixo. Cousin. Very good. So, let's repeat. Cousin. Very good, guys. That's it. That's all we have for today. É tudo que a gente tem pra hoje. Foi muito divertido gravar essa aula aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem. I hope you like it. E como é que a gente se despede? Quando a Titi e Bruna tá saindo da sala do segundo ano, do primeiro ano, como é que eu falo? Bye bye. Or goodbye friends. Tchau, amigos. Bye bye. Então, próxima vez que vocês estiverem em um lugar e quiserem falar em inglês. Tchau, amigos. Até logo. Vejo vocês depois. Vocês podem usar a palavrinha que tá aqui escrita. Friends, que significa amigo. So, bye bye friends. See you next time. Vejo vocês na próxima. Beijos. Bye bye.